Vocês ligam de eu mostrar a bunda pra você? Não, pode ir pra... Nós já vi mais ideia Opa, e aí, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui ao quadro mais pedido desse canal E dessa vez são os convidados mais pedidos de toda a história Porque, tipo assim, só tem eles nos comentários que vocês pedem Cês amam esse cara Entrem na minha casa e comam toda a minha família, velho Porque a galera ama muito vocês Mano, tô me sentindo lisonjeado E aí, pessoal do canal do Paulo, hein? Dê dislike nesse vídeo, a gente quer que o canal desse seja derrubado Mas e aí, como é que cês tão, mano? Cês tão ansiosos pra caçar... É, eu nasci pra isso Esperei anos da minha vida por esse momento Todo dia eu deito no meu travesseiro e eu penso Nossa, caça-rola no Amigo com o Pablo De novo? Pablo! Certo, e pra você que quer o kit paraquedas, esse é o quadro A gente entra no Amigo e procura órgão genital masculino Sim, é isso mesmo Eu não sei a que ponto eu estou chegando na minha vida Eu não sei como é que vai se quando eu for fazer uma entrevista de emprego no futuro, né? E o cara for procurar meu nome na internet, tem lá eu caçando pênis Vocês estão preparados? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, cafetão! Ó, acho que a gente tem que fazer um Joquempo aqui pra ver quem que começa Joquempo Cês botou o que? Qual que cê botou? Eu botei tesoura Eu botei tesoura Eu botei pedra então Porra, então eu tô comendo Mentira, eu botei tesoura também Pra ser sincero, sincero Eu acho que esse canal aqui é brincadeira, irmão Esse canal aqui é completamente sério, cara Pelo amor de Deus Joquempo Botei papel Papel também Joquempo Joquempo Tesoura Se vocês falarem que... Tesoura também Não! Ah, não! Ah, não! Eu quero ver se der por aí de sol, cara Não, vamos pela... Ah, esse vídeo aqui funciona Ninguém se importa, é verdade Ó, o novo título do vídeo Olimpíadas não Joquempo entre youtubers Vambora Joquempo Pedra Mentira, cara Caralho Isso aqui vale muito mais ponto do que achar rolo Vai de novo Joquempo Tesoura Tesoura Vocês querem que eu seja agressivo ou vocês querem que eu seja educado? Eu quero que você mostre a rolo, cara Oi, mano, tudo bom? Nossa, cara, tá triste, velho Tá triste? Não Então mostra o seu pau Quando eu sentir que a pessoa não vai mostrar rolo, eu vou pulando Você já conseguiu convencer alguém a mostrar rolo? O crânio convenceu duas pessoas Caralho, o cara é encantador de rolo Caralho, o cara olhou a pica! Caralho, o cara olhou a pica! Eu sou o Ima de pica, velho Oi? Esse daí com certeza rolo tá com a câmera assim Pode mostrar, tem problema? Não, pode mostrar, eu quero ver Eu sou sommelier de rola, deixa eu analisar Oi, tudo bom? Tudo Onde você tem? Vou fazer 12 Tchau Clebriano? Não Não, claro que não, olha só Tu me conhece, não me conhece? Não, me dizem que você O que é que você, foda-se Já que tu não me conhece, então Eu vou ser direto Quando ano você tem? 117, mano Então não vai dar, esquece Eu tô caçando rola Ah, beleza, eu achei umas 5 já Já sou 5, porra Ele pode me passar os pontos ou não? Oi, moça Oi Você tem um irmão, um primo, alguma coisa do tipo? Um pai, pode ser também Tenho Algum homem na tua casa? O pênis? Tenho Com o pênis? Tenho Ele pode mostrar pra mim, por favor? Ah, ele não tá aqui agora Pergunta se ela tem um pênis Você tem um pênis? Eu tenho Pode mostrar, por favor Você tem o PicPay? Eu tenho Você quer me mandar dinheiro pelo PicPay? Não Próximo A interesseira do Mingo, velho A interesseira do pênis Oi? Quando você tem? 16 Poxa Vambora Quando eu não quero gravar rola, parece um montão de rola Aêêêêê Noi, gente, que pãozinho Para, gladi Continua Bate, bate Pra bater pra mim, vai Que danão Oito Qual que é a sua idade, mano? Dezbildung Pô, eu tenho vinte e três, velho E teu pau? Meu pau tem dezenove também Pô, me mostra na ruuca Eu sei que é estranho eu chegar assim no lapidinho Mas rapidinho Só um flash Só rapidão Depois eu te explico Oi Aêêêê, caralho Que pica Uma pôrra Essa é uma pica de respeito Dois pontos para a Kloiberiana Oi, tela preta? Deve ter rola preta também Oi Pode mostrar o meu peru? Caraca, essa voz aí de rola grande, velho Oi Alok Sou eu mesmo, cara E aí, tudo bom? Mostra o piroca aí pra Alok Vai lá, deixa eu ver Oi Tchau, é criança Oi, tela preta Tá bom? A gente tá rápido aí, na moral O cara tá atizando com a pica, velho Tomara Quer ver minha buceta, gato? Não Ó, tem ponto a mais Pode ser, sério, pode mostrar assim? Dois pontos Sim, por favor Sou menino Tenho 12 anos Sua idade? 13 Ah! Oi, tu tem pinto? Oi Não, não tenho E aí? Droga Free Fire? Parece que tu é gamer Eu não sou gamer, não Eu sou gay Oi, tudo bom? Você vai matar a mulher O menino vai ter uma convulsão Que isso? Caralho, eu sou muito sua fã Eu também sou sua fã Eu quero ver a cara de pau dele Não, não, não Você vai falar de pênis pra sua fã? É sério? Você não tem nem vergonha na cara? Olha só Eu vou te explicar o que tá acontecendo Olha a cara de pau do mulher Eu tô falando de um desafio No canal do Paulo Matias Ele faz uns vídeos de amigo e tal Eu tô passando de um desafio Que eu tenho que achar umas coisas Entendeu? Eu tenho que achar pinto Quer ver o meu? Rodinado Pereira, velho Caralho Eu ia tocar violão Eu queria que fosse bonita, velho Amigo, você tem exatamente 6 minutos Não, vambora, vambora Vambora Em 6 minutos dá pra achar 6 rolas Não, eu falei rola pra criança Você viu? Olha, eu vi o rola Como é que será que deve ser quando duas rolas se encontram, velho A situação que deve ser? Isso é uma rola bifurcada Eu posso mostrar a minha, vale? Vale Isso é muito pequeno Um pouquinho é isso Oi, posso ver se eu pinto? Eu mais louco, ninguém quer, né? Eu quero, é por isso que eu quero ver teu pinto E aí, mano, pule ou não, pule ou não Rapidão, deixa eu contar uma piada pra você Conta Você sabe como que deixa um viado curioso? Sei Quer saber como? Eu tô sendo rude com as pessoas? Não, você tá muito fofinho Você é fofinho, Fabrício Pode dar um beijinho na bochecha? Pode dar um beijinho na bochecha Ah, não! O cara falou a palavra mágica, tá ligado? Speed run agora, não vou nem falar nada Rola, 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 mostra rola Sem nada, filho da puta, não mostrou É o muito mais desesperante na vida deste homem Você é famoso? Não, por quê? Eu tenho cara de famoso? E tu tem cara de quem não tem rola, desculpa, vou ter que te pular Nem fudendo Ah, não, o que foi? O cara vai ter que pular um inscrito Fascista O quê? É você mesmo, Zezão É o Alok Opa Tem rola? Oh, só pereleca Mostra, serve? Sério mesmo? Serve Na moral mesmo? Na humilda, porra, tu vai me ajudar muito se tu fizer isso, cara Só o perequitinho, então Sua cabecinha Ah! Obrigado, mano, muito obrigado O que você acha, Abrilha? Eu acho que pode valer meio ponto aí, né? Meio ponto, meio ponto Ponto, pereira, pereira Piroca, rola, vou mostrar Tá louco? Não, não tô louco, tô sedento por pica Oi, moço Aí você vai, nossa, aí você tá com pau na mão Porra, cara, pior que tem cara de ciente boa Tem, porra, como é que eu vou falar isso? Você tem pinto, moço Você é YouTube? Por quê? Porque tem cara Eu tenho cara de trouxa, né? De fudir Você é YouTube? Não Fala que você é um kawaii Eu sou TikTok Sim, qual é o TikTok? Zezão, procura lá É famoso? Dois milhões de seguidões no TikTok Zezão Tá me gravando? Você tá me gravando? Claro que não, tu acha que eu vou usar a sua imagem? Ô, posso ir? Eu tô doidinho pra chamar as picas aí Tá chegando a salivar a minha boca Caralho Começou, começou já, velho Eu te conheço, velho Doidão, lá do cara do pês Porra, não conhece pra caralho Nem sabe o nome do canal Ô, e aí, tranquilo? Ó, quantos anos tu tem, mano? Tenho 14 Mano, 14 tem uma pica avantajada Você não quer mostrar sua pica, não? Não, é porque eu tô participando de um vídeo aqui no canal do camarada Que eu tenho que achar picas Mas aí, você pode aparecer num canal assim do YouTube Pra milhares de pessoas A consequência é mostrar picas Aí você bota numa balança aí Você vê o que mais vale a pena, tá ligado? Porra Ele vai perder muito tempo Porque a galera conhece ele Ok, irmão, tranquilo, na paz Ai, foda-se, pulei Foi nóis Foi nóis Foi pro inferno, cara Nossa, olá Tudo bom? Ó, então, te falar Você tem um irmão? Tenho Puta O cara chamou de puta Não, 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 não Mas você não quer fazer o favor de chamar seu irmão aqui? Tá longe Nossa, Mara, isso é um negócio que é interesse bíblico Amei O Cleberiano, ele fica falando de criança Ele não sabe que eu tenho 16 anos nas costas Ah, então ele pode pedir roda É, eu posso pedir roda É O cara olhou pra minha cara assim, mijo, grosso Opa, que? Achei Achei Valeu 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 Foi uma bunda Valeu Foi uma bunda Uma bunda afeminada Olá, irmão Tudo bom? Tudo bom? Não, mano, rapaz Ele ficou parado Não, não, é, ele é gravado, tá ligado? É gravado Ele não precisa Trouxa pra caralho É ele? É eu, caralho Caralho Esse cara, ele é eu E aí, tudo bom? Feliz, quantos anos tu tem, mano? Oi? Quantos anos tu tem? Tu parece ser nóia Me manda um salve pra você, por favor, pra ele Salve, caralho Eu vou fingir que eu não te conheci Pra você fazer um vídeo de cúmico Olá, cara Nossa, como é bom te conhecer pela primeira vez Meu nome é Carlos Com K É o amor da minha vida Sai daqui, Maravilha Ó Mãe É tão bonitinho, hein, Paulo? Eu tinha um cabelo hoje É um cabelo, hein, bonito assim Puta que pariu E aí, rapaziada? Tô gravando um vídeo, assim, de caçar rola Se não quer mostrar rola, não Você vai me ajudar demais, mano Se você mostrar rola Você me passa o Instagram Eu te pago 10 real A criança tem 5 anos de idade Foda-se Você tem 15 aí? Quanto rola que você tem? 25 centímetros Vale duas, né? Pô, eu acho que eu encontrei mais inscrito do que pessoa normal A Dailton? Bela testa, amiga Você tem uma testa, assim, bem feita, assim, esculpida Você passa a sépsia? Exatamente Que? 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 Broteiragem zona Vai fazer uma pergunta Vai, faz Cadê o Zé? Cadê o Zé? Cadê o Zé? Quem? Zézão, porra! Ô, Paulo, expulsa esses cleberianos aí Bota o Zézão aqui Se Deus quiser, você vai achar muita pica hoje, meu filho Ó, até as minas, velho O cara não perdoa nem as minas, velho Não pula Ih, não vai poder pular Ai, ô, não estou ouvindo Tá travando Ai Ó, tá travando aqui, ó E aí, beleza? Caralho, o queco brilha, velho E aí, tudo bom, mano? Pô, tanto canal bom pra você ver Você vai ver o meu, mano Ô, gosto Tá em live? Eu tô, mano Mostra a rola aí Só tô tomando Pô, fala pra lá na mongoloide, velho Que mongoloide? Putz Ó, esse aí dá pra desenrolar uma pica, hein? É, é uma rola em potencial Vamos fazer um combinado? Você mostra só a cabeça do seu pênis Eu mostro o saco Vamos negociar? Fazer um cardápio de rola? Eu gostei desse ângulo Eu vou gravar vídeo agora sempre assim, foda-me Uma Coca-Cola ali, velho Que isso? Faz uma pica Ah, não De novo esses caras, velho Tá careca, tá careca Ah, não Se for pra ele mesmo Eu vou me matar agora, velho Ixi Ô, te contar É uma notícia É meio Tô falando Que que eu faço Paulinho Bacana Cara, faz um favor pra mim, velho Coloca esse chapéu na outra cabeça Não cabe Caralho É um zoom na bola? Cara, de novo Eu sei Vocês encontraram o brilho hoje Mano, como ele sabe, velho? Eu tô na rua de trás Eu tô tentando dormir aqui Vocês tão gritando na rua, velho Mano, como ele sabe que não encontrou o brilho? Não, ele sabe que não encontrou o brilho Não, não tem como isso, não Mano, como é que o cara tem que ir É porque eu tô do outro lado da rua, velho Você tá gritando Eu escuto, né, velho Fala o que você é da casa Mano, mano, como... Mano, como... Mano, como... Mano, como... Mano, como... Tá ligado a casa na frente ali? Sim Do outro lado da rua? Não vai lá apertar a campanha que eu vou na janela, velho Tu tá onde? Eu tô na casa da frente ali, velho Mostra a câmera ali, mostra a câmera ali Não, ela tá lá na frente, mano Aquela casa branca ali mesmo, velho É aquela casa ali, mano Vai ali, toca a campainha aqui na janela, vai Não tem campainha Então bate palma ali, velho Cara, vai lá na minha porta, velho Pode ir, eu tô falando sério Não, que rua, que rua é? Ah, sei lá que rua que é, velho Aqui é a casa da minha avó, mano Ele disse que tá a casa da vó dele Eu acho que ele não sabe, mas... Em que cidade? Vamos ver, em que cidade? Em que cidade é que aí fica mais fácil É o interior alguma coisa? Interior, velho, aí? É o programa, ele ia pegar o hack A gente sai de Pernambuco, né, velho? É, mano, eu sei de Pernambuco Sim, eu sei, velho Eu tô rindo do lado, mano Cara... Não, mano, caraca Eu quero saber o nome, velho Eu quero saber o nome da cidade Vitória de Santontão, velho Caraca, mano É bruxaria isso aí Ah, ele é tipo... E aí, cara, beleza, mano? De boa, mano Suavão, velho Tranquilo Sabe como ia ficar mais tranquilo ainda? Não sei, mano Se tu sacasse a piroca pra fora, velho Ia ser incrível Ah, certo Eu te dou um presente aqui, se você quer Não, tu vê que o cara quer realmente mostrar que ele tem dinheiro, né? Esse homem, ele tem dinheiro E adoro, esse homem tem dinheiro, hein Babe o ovo dele, ele é pica Tem 3 centímetros de rolo, inclusive Mostra, Paulo Pode mostrar, pode mostrar, pode mostrar Eu deixo, pode mostrar Ah, porra Os caras ficam com vergonha, cara De mostrar rolo Ai, ai Ah, você não tem pica, meu Você não tem pênis? Não Ah A menina é tiktoker Você é seu tiktoker? Ela é Não dá pra ver É assim que o tiktoker se comporta Tiktokers na padaria Ela não para, mano É uma máquina Tiktoker num velório A menina ficou de toda a ser, sabe? Cadê os caras largados peladão, assim, no banheiro, velho Com a câmera aqui, velho Cadê esses caras, mano? Aí, tá aí Você que procurava, você acredita? Por favor, mostra esse papo pra mim Deixa o pinto voar Pô, mostra o pauzão pra mim, na moral Cleberiano, Cleberiano, me ajuda Manda força pra mim, cara Vou apertar um peru aqui, ó Aperta um peru aí, na moral Tô apertando um peru Agora vai O próximo vai ser Agora vai, é agora Aperta o peru agora Aperta mais forte Aperta mais forte Tô muito assustada com a piroca Tadinho A tua cabeça parece um pau De graça, velho Não é nem o brilho que tá aqui, tá ligado? Eu tô piando Rolô, Matias Caraca, mano O negócio é tu fingir que tu não quer pica Ela é... Tá bom, eu não quero mais pica Ô, Vitão Mas você já ouviu muito a pica nesse site? Porque eu não tô achando Ah, tá demorando, desculpa Imagina se essa menina é muda Oi Você tem um irmão maior de idade? Não O Paulo é antigado, tá ligado? Caraca, só tem mulher aqui, cara É, cara Eu já perdi a esperança Completamente a esperança Eu já sou um Que isso Nossa, dá pra ver a expressão de tristeza Na cara do homem Tá forando pra eu generalizar esse vídeo Era pica Era pica Era pica Nossa, graças a Deus Deus é mais Droga, eu perdi Não, agora vai vir em set de seguida, velho Foi uma aqui Mostra, mostra Levanta, levanta, levanta Meu Deus Não, tudo, nada Não, mas eu quero você, velho O cara é gay O cara é gay Você é gamer, velho? Sou O que você joga aí, mano? FF Perguntei se você é gamer Nossa, eu vou tomar um hate agora, velho Só porque ele joga Final Fantasy, moleque Vai, vai, peru, peru Ele quebrou um limão Caraca Caraca, quebrou limão Calma, mano Que como que quebrar limão? Enfim, temos aqui o nosso vencedor dessas Olimpíadas Cleberiano Como você se sente tendo essa honra, cara? Eu me sinto... Eu me sinto mal, na real, cara Eu pulei muita gente, pô Eu queria dizer aqui que vocês são todos babacas Que ficam pulando inscritos Eu dediquei 5 minutos da minha vida Pra conversar com cada inscrito Nossa, sério Tanta de gente que eu fiquei conversando Eu podia ter achado 25 rolos Eu não achei uma Eu vi uma mina tomando banho Quem quer ver mina tomando banho? Bagulho é ver rola Tô tristeza do caralho Tem uma tradiçãozinha, velho O perdedor, ele sempre paga uma prenda Pô, vem aqui esses papo não Vamos trocar aí, ó Essa parada de repetição aí Deixa tudo chato Bagulho é inovar, sabe? O que que você acha, Cleberiano? Eu acho que ele tem que mostrar a bunda É, entra no amigo que mostra a bunda Você quer que eu entro no amigo que mostra a bunda? Na moral Chega num inscrito seu que te conheça E mostra a bunda pra ele Sérião, é isso mesmo? Sérião, é essa prenda, vai Vai lá Essa prenda? Essa prenda Nossa, eu vou traumatizar um inscrito por culpa de vocês Qual que é o Brili? Beleza Beleza Caralho, mano, é tu mesmo Ei, Brili, manda um salve, mano O cara que morou O cara cagou pra minha bunda Ele cagou pra minha bunda O primeiro que eu clico é inscrito Porque tem tanto inscrito, meu amigo Ou vai arrumar alguma coisa pra fazer da vida Sai dessa rede social Peraí, cê tá Peraí, Brili, cê tava grando a tela? Não Puta, que pariu Não gravou, não? Não gravou, não Mentira Nossa, cara Foi muito maneiro, cara Ele mostrou o culpa inscrito, é o moleque E manda salve Agora, esse, cara É esse mesmo E aí, amor Eu tenho que fazer um desafio que eu tenho que mostrar a bunda Só que eu não tô me sentindo muito feliz de mostrar a bunda pra você Pode mudar, pode mudar se você quiser Cê vai ver, agora eu vou demorar uma caceta pra achar Agora que achar, não vai achar Ó, ó, tô tirando foto do gay, ó São João del Rey São João del Rey? Por que que cê tá olhando aqui, ó, no endereço? Cê tá achando que você é descolado, seu português do caralho? Perfeito Eu perdi um desafio aqui Eu tô gravando um vídeo pro outro Porque eu tinha que achar a bunda Eu não achei Aí eu tinha que mostrar a bunda Vocês ligam de eu mostrar a bunda com vocês Não, pode, nós já vimos mais ideia Valeu, mano Se inscreve no canal, dá like e é nóis Mua! 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 Mua!